Estamos de volta, continuamos conversando com o Dr. Bismael de Moraes sobre o livro O Espiritismo e a Polícia e nós deixamos aqui uma questão para que ele comentasse agora sobre a possibilidade dos conceitos da doutrina espírita colaborarem nessa mudança de estrutura do policial cidadão, não é mesmo, doutor? Eu acho que colabora, não colabora. Não há dúvida. Eu repito que o indivíduo às vezes pratica uma irregularidade, ele anda mais ou menos fora da linha porque ele não tem conhecimento. Não é que ele seja mal. A falta dessa informação faz com que ele pratique algumas irregularidades e depois até ofende a ele próprio e ofende a toda a instituição. E eu sempre defendo que o policial que não age corretamente, ele não ofende apenas a si próprio e a sua família, mas a toda a coletividade. Ele deve ser um espelho a ser imitado e não alguma coisa a ser detestado. E é isso que tem o indivíduo que diz assim, eu tenho que ser temido, não, você tem que ser respeitado, que é diferente. O temor, você tem medo de um leão, você tem medo de um indivíduo com uma metralhadora na sua frente. Entretanto, você respeita o indivíduo, ele pode estar armado, desarmado, desarmado, nu, vestido, respeita e em razão da sua frente está um ser humano. E esse respeito é que eu sempre achei de importância fundamental. Para que o indivíduo possa dar bom dia para o cidadão e ser respondido por ele, não é fazer, achar que cada cidadão é o seu subordinado. Aqui falo eu, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu também, não é assim. Você é alguém que está tendo à sua volta pessoas que necessitam dos atos do Estado, do trabalho do Estado e você é um agente do Estado. Portanto, você não pode negar essa responsabilidade. O seu emprego, diria assim, a sua carteira assinada é para servir à sociedade, não é para dar lição à sociedade, para ser um carrasco para a sociedade, não. E eu sempre brinco, ninguém presta um concurso público, seja para a polícia militar, para a polícia civil, para o juiz, para o promotor, para o advogado. Você não presta um concurso público para ser carrasco, para ser coice de mula, para ser um algóis. Não existe concurso que sai no diário oficial. Você presta um concurso público para ser uma autoridade ou um servidor público, um agente público. Esse agente tem que agir em nome do Estado. E o Estado foi criado para servir à pessoa e não para castigar à pessoa. O senhor acha, não sei se essa é uma... dá para responder. O que prevalece ainda nos dias de hoje? É mais a ignorância ou o interesse? Ou é uma mistura dos dois? Os dois, infelizmente. Os dois, né? Infelizmente, existem. Porque aquele ensinamento do Espiritismo que é maravilhoso. Nem sempre os diplomas ou o conhecimento intelectual faz com que você aja corretamente. Perfeitamente. Exato. Porque a correção depende da evolução moral. Você tem os freios. Eu não devo fazer isso aí. Não é porque eu estou na frente das pessoas. Mas eu não faço isso também no escuro ou à distância, porque eu acho que não é correto. Eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Aí vem o pensamento do Cristo, que o pessoal pensa que evangelho é somente aquilo de decorar, não. Ora, eu não posso desejar para o semelhante aquilo que naturalmente eu não quero para mim, nem para os meus. Verdade. Ora, se eu não quero que ninguém me dê um tapa na cara, se eu não quero que ninguém me xingue, se eu não quero que ninguém tome o que é meu, como é que eu posso fazer isso com o outro? Ah, ninguém está vendo. Aí o Espiritismo diz, você, depois que conhece o Espiritismo, sabe que nenhum ato seu fica imune ao conhecimento. Porque quando a lei do homem não vê, a lei do Estado não vê, a lei de Deus não deixa. Você fica efetivamente com esse débito. Você tem o seu gravador eterno, das coisas boas e das coisas más que você faz. Isso não é uma invenção do Espiritismo. Isso é verdade, que pode ser provado cientificamente. Basta que você queira aprender. Pois é. E além disso, quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós mudamos um pouquinho até esse ensinamento, que é o que Jesus também fala, em vez de não fazer ao próximo o que não queremos que nos façam, nós fazemos ao próximo o que queremos que nos façam. Exatamente. Que é interessante também, né? Exatamente. Você toma a ação, você toma a iniciativa, né? Que é importante isso também, né? Você gostaria de receber o bem, você tem que fazer o bem. Fundamentalmente é isso. E como é que isso pode prejudicar o serviço público? Que quando você presta um concurso, em qualquer parte da terra, você presta para ser um bom agente público, um bom servidor público. E não um carrasco para a sociedade. Aqui mando eu. Aliás, eu não concordo até que o indivíduo, não ente sem ser anunciado. O Estado não pertence a nenhum agente. O judiciário não pertence ao juiz. O executivo não pertence ao governador, ao presidente, ao prefeito. Nem ao ministro, nem ao secretário. E o legislativo não pertence ao deputado, nem ao senador. Todos esses poderes são poderes criados para que o Estado possa funcionar bem em benefício de toda a coletividade. Em primeiro lugar vem a coletividade, depois vem as instituições para que essa coletividade possa andar bem. Então você não pode ser alguém que venha desfazer aquilo que é o mais correto para a sociedade. E o policial, em razão desse seu contato diuturno, ele tem que ser o indivíduo mais preparado moralmente. E ele não pode estourar. Todo mundo pode estourar, mas ele tem que ser da turma do deixa disso. Pois é. Senão ele não é um bom policial. Verdade. Bom, como nós podemos adquirir esse livro? Nós temos... É um livro que foi lançado pela Momba Maior Editora, não é isso? Os direitos autorais desse livro, é bom, porque dá a impressão que a gente fez e eu dei os direitos para as casas André Luiz. Certo. A casa André Luiz tem um trabalho extraordinário, o pessoal conhece, tem mais de 1.500 pessoas que necessitam de ajuda, são pessoas com deficiência de toda a ordem, então visual, física, etc. E essas pessoas precisam de ajuda. A casa espírita, a casa André Luiz, a FEAL, Federação, aliás, Fundação André Luiz, tem um trabalho extraordinário. E eu até falava com o senhor Onofre, nós vamos doar isso para que a pessoa, adquirindo, ela está ajudando um pouquinho. Certo, é verdade. Agora, a venda desse livro, a aquisição, exato, só pode ser feita pela Mundo Maior Editora. Certo. Esse livro foi editado pela Magiarte, mas todo o trabalho de divulgação, de venda, etc., é feito através da Mundo Maior Editora. Então você pode pedir através do e-mail pedidos arroba editora mundomaior.com.br O site, é isso? É site? Ou então telefone 4964-4700. Nós agradecemos imensamente a sua participação e sempre que tiver uma boa notícia para nós, seja muito bem-vindo. Fico muito contente que esse livro está sendo bem recebido, não é apenas os espíritos, até por aquelas pessoas que têm uma visão, diria, contra a... Se você que está nos vendo, nos assistindo agora, tiver uma pessoa que tem uma visão muito crítica do espiritismo e muito crítica da polícia, é este o livro que ele deve receber. Muito bom. Agradecemos muito. Se você quiser nos escrever, escreva repensar arroba tv mundomaior.com.br e nós temos um outro encontro no próximo programa, se Deus quiser. Até lá. e nós temos um outro encontro